A MG111, onde um motorista de 35 anos morreu depois que o carro que ele dirigia saiu da pista e bateu contra uma árvore. Olha só, o acidente foi na região leste mineira, quem vai trazer outros detalhes desse caso é o repórter Miguel Brás, que já está aqui comigo, Miguel. Pois bem, Saulo, a vítima deste acidente bem próximo ao Alto Jequitibá, cidade de Alto Jequitibá, é a Denilson Emiliano, de 35 anos. De acordo com informações, ele saiu de Manhumirim e seguia para Alto Jequitibá quando perdeu o controle da direção. O veículo bateu em uma árvore e capotou por pelo menos 10 metros. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados para esta ocorrência, mas atestaram a morte do homem. Após todos os procedimentos, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Manhuaçu. A informação, Saulo, é que ele era motorista da Secretaria de Saúde da cidade de Alto Jequitibá. Portanto, a administração emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento do servidor público. Eu volto com você, Saulo.